Vamos começar, né? Vamos começar, vamos ver o que vai acontecer aí. É que ele lembra que você me mostrou no computador, é tudo o que a gente falou, não tinha? Você comentou comigo? Claro, claro, é até por isso que eu me interessei tanto pela história do seu tio Garcia, que a história na minha casa é muito idêntica. Igual a gente. Eu falei pra você, pra ele. Eu quero te conhecer. Tio Garcia e a seu ouvido. Eu já lembro, agora um pouquinho de diante. Você começou a ir no principal nossa viagem. O que você acha disso? Por mim, tudo bem. Por mim, tudo bem. Eu acho que vai ser muito melhor pra você. Você vai ficar relaxado. Vai ser muito melhor pra você tratar dessa assinatura, desse divórcio. Você tem um momento muito difícil pra você, né? É. É. Eu sei que você ainda gosta de agência. Essa daí eu ganhei. Essa daí foi muito, muito boa. Você ganha? Muito boa, né? Vocês viram ali. A mataça. Mas é muito... Muito... Deram muito mole. Aí. Eu não sei muito. Chegaram pra comer os pés que não se aguenta. Chegaram pra comer os pés que não se aguenta. Chegaram pra comer os pés que não se aguenta. Chegaram pra comer os pés que não se aguenta. Chegaram pra comer os pés que não se aguenta. Chegaram pra comer os pés que não se aguenta. Chegaram pra comer os pés que não se aguenta. Chegaram pra comer os pés que não se aguenta. Chegaram pra comer os pés que não se aguenta. Chegaram pra comer os pés que não se aguenta. Chegaram pra comer os pés que não se aguenta. Chegaram pra comer os pés que não se aguenta. Chegaram pra comer os pés que não se aguenta. Chegaram pra comer os pés que não se aguenta. Chegaram pra comer os pés que não se aguenta. Chegaram pra comer os pés que não se aguenta. Chegaram pra comer os pés que não se aguenta. Chegaram pra comer os pés que não se aguenta. Chegaram pra comer os pés que não se aguenta. Chegaram pra comer os pés que não se aguenta.